E o canal Lenda Urbana já tá aqui dentro da Cidade da Criança em São Bernardo do Campo, ABC Paulista, com a galera vencedora do nosso sorteio. Vitor, chega pra cá, tudo bem? O Vitor e a Sabrina, que é a acompanhante dele, vai passar uma noite com a gente aqui na Cidade do Terror. Evento produzido pelo Parque Cidade da Criança, que vocês vão conferir com a gente aqui. Seu prêmio tá aqui, um kit Lenda Urbana com DVD, camiseta, caneca, pra você curtir os nossos trabalhos aí. E não é só isso, além também, galera, a gente trouxe aqui pro evento o Mílio Wonka. Chega pra cá, Mílio. Ele que na entrada do parque já encontrou com vários fãs por aí, tirou foto, já tá fazendo mais sucesso que os monstros. Preparado pra Curte o Terror? Estamos preparados para conhecer os monstros que... eu vou ser só mais um aqui, né? Pelo jeito. Então vamos, galera. Curtir a Cidade do Terror 2014. Galera, o Vitor e a sua amiga, a Sabrina, eles estão se preparando ali pro evento e eles estão com muito medo. Mas tipo, muito medo mesmo. Ou seja, vai ser bom. Eu acho que vai ser... eles já estavam com medo de aparecer algum monstro no banheiro. Exato. E os monstros não foram soltos ainda. O evento ainda não abriu. A gente entrou um pouco antes. Então vai ser muito foda. E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, beleza? E aí Na apresentação eles já me pegaram de braço Nada, porque eles estão se perdoando Para menina, calma Baja a cabeça, vim Baja 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 Bom esse corredor tem alguns personagens muito famosos de filmes O primeiro ta vindo logo ai Alguém que não tem poder de usar magia não é? TÁNK NÃO NÃO Na mão! Na mão! Quem disse que eu vou te soltar? Galera, a gente está aqui agora na atração do Silent Hill, uma das atrações mais procuradas aqui na cidade do terror, e na minha opinião uma das melhores do evento. Então a gente vai com o Pinela Grande. Preparado? Sim! Vamos lá! A gente espera do outro lado, tá? O que vocês acharam que tinha acabado no meio do negócio? A gente acaba aqui a nossa visita à cidade do terror, evento fantástico, vocês devem vir. E eu quero saber de vocês agora, e aí? O que vocês acharam, Victor? Legal? Toma muito susto? Deu pra ver no vídeo. Essa daqui aí, Sabina, conte! Emocionante! Grande milho, onca! Muito bem produzido, muito legal, vale a pena ele conhecer. Muito bom! Vocês acham que é só ir embora ou não? NÃO! E você que assistiu esse vídeo até aqui, quer conhecer também a cidade do terror? É só mandar o nome completo, RG, pro e-mail que tem aqui na descrição, e aí você compra o ingresso e ganha mais um. Quando você traz mais alguém com você, olha que fantástico! Tchau!